A temporada da tainha em Santa Catarina, pescadores artesanais estão animados com os grandes lanços. Neste sábado, só na região sul do estado, foram capturadas cerca de 40 toneladas. Mais de 25 mil peixes. Essa foi a quantidade média de tainhas capturadas no farol de Santa Marta em Laguna. Esse vai ficar na história porque nós tinha 10, 15 canoas aqui, nunca botou, assim, uma canoa só, nunca botou essa quantidade de peixe. A quantidade pescada foi em um lanço apenas. Foi o maior lanço que foi dado por um aparelho só, uma rede só. De acordo com os pescadores mais antigos, um cerco assim, tão grande, não ocorria há 50 anos. Em toda a minha vida, eu nunca presenciei uma coisa dessa, como quando criança, já vi meus pais cercar peixe, mas essa quantia foi impressionante. Essas imagens mostram os peixes na areia da prainha do farol. Quem acompanhou tudo de perto ficou impressionado. Foi uma coisa assim, inesperada, não esperava aquilo ali, ou esperava que tinha peixe dentro da rede, mas não aquela quantidade de peixe. Em Santa Catarina, até agora, já foram capturadas 63 toneladas de tainhas. Para ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, os pescadores haviam capturado apenas 800 quilos. Os pescadores não escondem a alegria e comemoram. Pescaria, essa temporada aí, está ótima? Se correr como está indo, vai nesse safa bem. A expectativa da Federação Catarinense de Pescadores é chegar a 1.800 toneladas até o fim da safra, que está sendo considerada a melhor dos últimos 10 anos.